0.00000003 Esse é o float de uma butterfly dropada há cerca de 48 horas e que se tornou a faca borboleta com o melhor float do mundo e a segunda com o melhor float de todos os modelos de facas, perdendo apenas para uma skin de classic. Mas afinal, que butterfly é essa e quais são as 10 facas com os menores floats do mundo no CS2? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 337. Hoje eu trago todas essas respostas para vocês. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com, segue a caldo cachorro. Keydrop.com, segue a calma. Calma, calma, eu sei, eu sei que 90% de vocês já sabem o que é float. Porém, para quem está perdido, eu vou explicar agora. Para quem já sabe o que é float, é só pular para esse minuto que está aparecendo aqui na tela. Para quem não sabe o que é float, eu vou explicar agora. Float é um número que define o desgaste da skin. Quanto menor esse float, menos desgastada a skin é. E não, o float não muda com o tempo. Se você comprar uma faca com float X, para sempre ela terá esse float. Nada você fará que irá deixá-la mais desgastada ou com float maior. Então sim, podemos dizer que nesse vídeo eu irei mostrar as 10 facas menos desgastadas do mundo. Ou as 15 facas mais bem conservadas. Começando nosso ranking, na décima colocação, com float 0.00000015. Hoje essa faca está no perfil de um colecionador alemão. E segundo o database do CSGO Float, essa boizinha foi dropada há cerca de 554 dias. Uma boa e Gamma Doctor Phase III Factor New hoje, padrão, sem nenhum float especial, vale aí em torno de 451 dólares. Então, eu acredito que essa com esse float pode ultrapassar os 600 dólares. E é uma skin que, na minha opinião, ficou muito bonita no CS2. Na nona colocação, Falcon Knife Fade de float 0.00000014. Há quase 3 anos, essa skin está em um mesmo perfil, aparentemente de um chinês. A skin Fade, para todas as facas e armas que existem, é uma skin que, assim como a Gamma Doppler, ficou muito mais bonita no CS2. E hoje, uma Falcon Fade padrão, sem nenhum float especial, vale cerca de 460 dólares. Então essa pode também ultrapassar aí os 600 dólares por conta do float. Na oitava colocação, Stat Track Navajan Knife Marble Fade, com float 0.00000013. Eu não gosto muito de faca Navajan, porém, a skin Marble Fade compensa e acaba deixando esse skin um pouco interessante. Há dois dias, ela foi para o inventário de um australiano. Essa Navajan vale cerca de 250 dólares, porém, por conta do float, pode sim ultrapassar os 300. Embora, não é uma skin muito líquida. Então, eu acho difícil alguém estar disposto a pagar muito overpay por ela. E aí, eu queria tirar uma dúvida, me respondam aí nos comentários, até para eu ter uma noção aí em futuros sorteios que eu farei. Vocês preferem um modelo de faca que não é tão legal como a Navajan, porém, com uma skin muito daora, que é a Marble Fade? Ou vocês preferem uma skin mais humilde, como uma Rush Coat, uma Blue Steel? Porém, em um modelo de faca mais interessante, uma Butterfly, uma M9, uma Caramity, talvez uma Bayonetta? Resumindo, o que vocês preferem? Um modelo de faca legal com skin zoada ou uma skin legal em um modelo de faca não tão interessante? Comentem aí que eu quero saber. Sétima posição, uma faca com um pattern super raro. No caso, uma Shadow Doggers Doppler Ruby. E aqui, colocamos um zero no float depois do ponto. Essa faquinha rara tem o float 0.0000009. Uma Ruby dessa hoje vale em torno aí de 1180 dólares, por conta do float pode chegar a 1500. Está no inventário de um famoso colecionador dinamarquês, o Prod. E é outra skin de faca que ficou muito, muito bonita no CS2. Sexta colocação, uma faca que eu particularmente gosto muito, a mais bonita do vídeo até aqui. M9 Bayonetta Tiger Tooth de float 0.00000055. Não tem muito o que ficar falando de M9 Tiger Tooth. É uma skin antiga, uma skin consolidada já no mercado, muito conhecida. A Factory New mais barata hoje está anunciada por 1450 reais. Porém, essa com esse float facilmente passa dos 2000 dólares. Mas, vale a pena só para quem é apaixonado por essa skin. E aí, quer de alguma forma ter a melhor M9 Tiger Tooth do mundo? Porque quem gosta dessa skin e só quer ter uma, mesmo com float bom, não precisa dessa. Não mesmo. Há mais de um ano essa skin está no inventário de um chinês. E segundo o database do CSGO Float, ela foi dropada há mais de mil dias. Chegamos no top 5 e na quinta colocação, GUT Knife Fade, float 0.00000049. Há três dias ela foi movida para o inventário de Hong Kong. Uma GUT Fade Factory New comum, sem nenhum float especial, vale cerca de 356 dólares. Não é uma faca tão cara. E o dono dessa GUT está anunciando por 3 mil dólares. Quer dizer que vale 3 mil dólares? Não. Começa a valer 3 mil dólares quando alguém pagar esse valor nela. Mas, de verdade, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Não é uma skin líquida. Primeiro que poucas pessoas gostam de GUT Fade. Quem gosta? Não vai querer essa. Ainda mais por 10 vezes do valor de uma comum. Não faz sentido. Quarta colocação. Baioneta Blue Steel. Float 0.00000047. E está no inventário do Caustic. Um famoso colecionador que coleciona skins com floats baixíssimos. Por isso, eu acredito que ele não tem interesse nenhum em vender essa skin. Mas, a título de curiosidade, uma baioneta Blue Steel comum vale 522 dólares. Essa com float especial eu não faço ideia do replay que tenha. Até porque a Blue Steel, na minha opinião, é uma skin que fica mais bonita e mais desgastada. O Caustic também é dono da skin que ocupa a terceira colocação. Chegamos no top 3, mas antes, já que estamos falando de float, e vocês sabem que eu, todas as minhas facas, eu busco com float especial. Um float ali de 0.00, exceto a minha M9 banheta Safira, que é a melhor do mundo, que tem o float 0.000. 3 zeros depois do ponto. Você que está buscando uma skin de faca legal e quer uma com float no mínimo bom, vale a pena dar uma pesquisada aqui no Skin Smoky. Porque no Skin Smoky tem muita skin de faca com float bom, float 0.01 ou 0.00, sem nenhum overpay. Ou seja, você vai pagar o preço de uma faca comum com float normal. O Skin Smoky é o site de troca, mas é o melhor site de troca do mundo, é o que mais vale a pena. Onde você vai pagar menos taxa. Além disso, aqui você também consegue comprar skins. Clicando aqui em adicionar saldo, independente do método de depósito, incluindo PIX, você ganha mais 5% de bônus. Ou seja, o que você depositar no site, 35% a mais. É muita coisa e faz a diferença. E olha a vantagem do site. Tem uma Tiger Tooth Factory New com float 0.04, que não é um float muito bom, por 441 dólares. Sendo que, tem uma Shadow Doggers com float muito bom, de 0.006, pelo mesmo valor. Então, aqui no site, pesquisando, você consegue encontrar aí bons negócios, sem ter que dar ouro bem nenhum. Eu vou deixar o link do site aí na descrição. Quando entrar, utilize o cupom DOG. Esse cupom te dará até 5 dólares de graça. Para deixar o seu negócio ainda mais barato, vale a pena. Usa o cupom DOG. Usou o cupom DOG, manda para mim no Instagram também. Porque eu sempre retribuo ali algumas pessoas que apoiam com skins. Fechou? Vamos voltar para o Top 3? Terceira colocação vai para uma skin bonita, mano. Na verdade, esse Top 3 só tem skin legal. Só tem skin bacana. Terceiro lugar, StatTrek M9 Baioneta Doppler Face 4. A famosa fake Safira. Com float 0.00000044. Uma skin que tem muito azul. Tem overpay já pelo pattern. O único ruim é que é uma fax StatTrek. E fax StatTrek não é legal. É menos líquida. É difícil dizer quanto que vale essa com esse float em específico. Porém, a skin por si só já é muito cara. Uma M9 Doppler Face 4 StatTrek. Custa cerca de 1.350 dólares. Essa daqui facilmente passa de 3.000 dólares. Porém, essa venda dificilmente irá acontecer porque está no inventário de um colecionador. E esse cara com toda certeza não quer se desfazer dessa skin. Segundo lugar. Aquela. Aquela que foi dropada a 48 horas. Aquela que, como eu já disse no começo do vídeo, é a Butterfly com o melhor float do mundo. E já chegou ocupando a segunda colocação de skin de faca com o melhor float do mundo para todas as facas. Enfim. O sortudo que a dropou foi esse rapaz aqui. Que em Swistin não revela o país que reside. Independente disso, ele teve a sorte de dropar uma Butterfly Marble Fade. De float 0.00000036. Uma Butterfly Marble Fade comum sem nenhum overpay. Já vale cerca de 2.700 dólares. Essa, mano, facilmente ultrapassa 5.000 dólares. Float muito especial. E Butterfly é uma faca cobiçadíssima, né? Quem não gosta de Butterfly? Ainda mais com skin Marble Fade. Porque a Marble Fade em si também é uma skin adorada pela comunidade. Imagine a felicidade do cara. Ele já fica feliz porque dropou uma faca. Mais feliz ainda por ser uma Butterfly legal. No caso, uma Marble Fade. Quando ele viu o float, ele deve ter ficado maluco. E essa faquinha só perde para Classic Knife Fade de float 0.0000004. Não perdeu as contas, né? Para quem se perdeu nos zeros, são 7 zeros depois do ponto. Essa skin é a primeira colocada do nosso ranking. Está no inventário de um italiano. Acima de tudo, tem uma porcentagem de fade legal. E eu, particularmente, amo Classic Knife. Gosto da Classic Knife Fade. Já tive algumas. Uma Classic Knife Fade Factory, o comum, já vale aí 870 dólares. Essa, por ser a faca, não é a Classic Knife com o melhor float do mundo. Na verdade, também é. Mas, por ser a faca com o melhor float do mundo para todas as facas que existem no CSGO, o Overpay dela é incalculável. Eu acredito que passe facilmente aí dos 7 mil dólares. Talvez chegue até 10. Essa skin foi para esse inventário italiano há 4 dias. Não sabemos ao certo quanto que ele pagou por ela. Ou se a envolveu em algum negócio, por algum outro item. Não sabemos detalhe nenhum sobre essa negociação. Mas é uma skin antiga que já foi dropada há mais de 1.100 dias. E eu sei que alguém vai comentar sobre aquela Karambit bugada de float apenas com zeros. Porém, rapaziada, aquela faca nem deveria existir. Primeiro, é uma skin vanilla. E skin vanilla, teoricamente, nem float tem. Segundo, que é uma Karambit bugada que foi gerada por alguém dentro da Steam. Não é à toa que ela veio errado. Ela não tem aquela estrelinha ao lado do nome da Karambit. Por esses motivos, desconsideramos lá do ranking. Mas, ela existe. Algumas pessoas consideram. Porém, eu não considero. O importante é que vocês saibam que ela existe. Tem vídeo aqui no canal já sobre a história dessa Karambit. Caso vocês queiram que eu poste um outro vídeo. Para rapaziada mais nova do canal, eu posso postar também. Enfim, o que eu peço. Em troca, é apenas que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Só lembrando, aqui no canal Pachogo 337, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, por conta própria, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Pachogo 337. Até os seus tempins! Tchau, tchau, tchau! E tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí